Amém Obrigado Bom dia, Relevance Sempre estou feliz em vir aqui, ficar com vocês, é um privilégio E na semana passada o pastor fez o encerramento da conferência, né? Esqueci o nome dele Davi Lago Davi Lago E ele fez o encerramento e ele pregou e foi muito legal E no final da pregação ele mencionou um assunto, um tema que eu ministrei em Alphaville há três semanas atrás Aí o pastor Tiago na segunda me chamou, me escalou para estar com vocês Eu fiquei orando, né? Será que devo ministrar a mesma coisa? Porque afinal o pastor mencionou aquele assunto lá, né? E aí eu fiquei orando, pedindo a Deus, a direção e tal E Deus não me falou nada Então acho que ele deixou eu escolher Deus não me disse nada Então eu escolhi, né? E acho que ele me deixou fazer essa escolha E foi legal o que o pastor falou Foi muito impactante para mim E certamente foi para vocês também Então vamos lá Que o relógio é nosso inimigo Vamos orar Senhor, obrigado pela tua palavra Que edifica a nossa vida E pedimos que o Espírito Santo Que é o intérprete, o escritor e o intérprete da palavra Possa operar naquele que fala E operar naqueles que estão ouvindo também E que haja edificação e glória para o teu nome É a nossa oração Nosso pedido Nosso agradecimento Em nome do Senhor Jesus Amém Na história de Israel Você vai lembrar que Israel teve um rei O primeiro rei Um cara chamado Saul Um cara muito doidão E ele foi muito abençoado Mas não seguiu os caminhos de Deus E teve uma vida Um final de vida muito difícil E ele se suicidou E Davi já estava exercendo Uma liderança diante do povo de Israel E Davi Saul morre Se suicida E uma parte da nação Uma parte dos judeus Estavam vendo Davi como o rei Como o líder que eles queriam A tribo de Judá já estava com Davi Quando Saul morre E o que aconteceu Houve uma guerra civil Os partidários de Saul Com os partidários de Davi E a luta foi prosseguindo Mas o povo de Israel Começou a perceber Que Davi era o escolhido por Deus E as tribos então As outras tribos Começaram a se agregar a Davi Começaram a deixar as suas posições E o exército de Davi Começou a ser formado Com os outros soldados Das outras tribos Se agregando a Davi E você vai ver O meu texto Primeira crônica As 12 e 32 E você lê No capítulo 12 As várias tribos E o tanto O número de soldados De homens Que foram se agregando a Davi Se agregando a Davi E incrustado Incrustado Nesse texto Na história de Israel Tem um texto Muito escondido ali Que foi o que o pastor Mencionou E que foi o que eu ministrei Lá em Alphaville Relevante Alphaville Há três semanas Que Uma determinada tribo Se associou a Davi E haviam 200 homens especiais Então acho que vai projetar Alguma coisinha pra vocês aí Mas você tem sua bíblia também Primeira de crônicas 12 e 32 Diz assim Na nova versão transformadora Da tribo de Issacar 200 chefes Com seus parentes E aqui que você tem que pegar O que eu quero dizer Foi o que o pastor mencionou Todos eles Entendiam bem Os acontecimentos Daquele tempo 200 homens Da tribo de Issacar Que tinham uma peculiaridade neles Havia um discernimento neles Havia uma Uma coisa especial E essa qualidade é Que eles conseguiam Gente Entender Os acontecimentos Daquele tempo Tempo aí não é clima Chuva, sol Tempo aí é essa coisa Que nos prende Que ninguém segura O passar das horas O passar do tempo Tá Então a NVT Tem essa versão Eu vou mostrar isso pra vocês Eles entendiam bem Os acontecimentos Daquele tempo Na NVI diz assim Da tribo de Issacar 200 chefes Que sabiam como Israel Devia agir Em qualquer circunstância E eles tinham Um entendimento Que dava A nação de Israel A sabedoria De se movimentar Em um tempo Específico Em um momento Específico Ao meio da revista atualizada Dos filhos de Issacar Conhecedores Da época Cara Isso é muito legal Conhecedores Do que estava Acontecendo no mundo Integrados Às circunstâncias Mundiais Eles tinham Um entendimento Do que estava Acontecendo No tempo Nas ocorrências No que estava Ocorrendo Em Israel E eles sabiam Dizer para Israel Como devia proceder A nação Ao meio da revista Incorrigida E eu gosto desse Acho que é uma tradução Velha Eu estou velho Então acaba misturando Tudo esse negócio Dos filhos de Issacar Destros Na ciência Dos tempos Destros Habilitados Conhecedores Dos tempos E é muito interessante Que esse versículo Está Incrustado Na história De Israel É o perdido No livro De crônicas Então quando falamos De tempo Pensando no novo testamento Porque Issacar Era o antigo testamento Mas nós temos Esse entendimento Para o novo testamento Para nós hoje A palavra tempo Pelo menos tem Três palavras Na língua grega Para tempo A primeira é Aion Que significa Tempo perpétuo Eternidade A palavra Cronos Que é de relógio Cronologia Seu aniversário Espaço de tempo Duração de tempo Curto ou longo E você vai encontrar O cairós Que o pastor Domingo Falou que é o tempo Espiritual Mas pensando Na língua grega É o tempo Oportuno O tempo Apropriado É o tempo certo É aquele piloto Da Fórmula 1 Que ele está Querendo ultrapassar O homem O carro que está À frente E ele começa Correndo Correndo E começa a perceber Que na determinada curva Na determinado ponto Aquele piloto da frente Ele comete um erro E passa a primeira volta A segunda volta Ele começa a perceber Que naquela curva Naquele momento Aquele piloto Comete um erro Comete um agafe E ele se inteirou Ele descobriu O tempo Certo de ultrapassar E na oportunidade Que se abre Quando chega Aquele ponto Em que aquele piloto Da frente Comete aquele erro Ele aproveita O tempo E ultrapassa O seu adversário Entende? Tempo É Kairós O tempo Certo A hora Certa O momento Certo Em Lucas Capítulo 12 Eu acho que eu pus Aí versículo 56 Mas vamos ver Lucas 12 54 O Senhor Jesus Mais uma vez Está num embate Com os fariseus Com os religiosos Jesus fica bravo Ficou bravo Muitas vezes Com aquele pessoal lá E mais uma vez Tem um embate Aqui Lucas Capítulo 12 Versículo 54 Dizia ele A multidão Quando vocês Vêm uma nuvem Se levantando No ocidente Logo dizem Vai chover Né? Olham para o ocidente Vê algumas nuvens lá Vai chover E assim acontece Realmente acontece Né? 55 E quando sopra O vento sul Vocês dizem Vai fazer calor Então eles conseguiam Compreender O tempo Clima Vai chover Porque aquela nuvem Veio Vai fazer calor Porque veio Um vento Do deserto E aí Jesus Assenta o cajado Né? Ele diz Hipócritas Vocês sabem Interpretar O aspecto Da terra E do céu Como não sabem Interpretar O tempo presente O cairós Que está acontecendo Diante de vocês Vocês estudam A palavra Vocês estudam A escritura Vocês estão Atrás do Messias Esperando o Messias Mas vocês não conseguem Ver que o Messias Está aqui Vocês têm notícias Dos milagres Que eu faço Dos leprosos Que eu curei Dos pãos Que eu multipliquei De pessoas Que eu ressuscitei E vocês não conseguem Entender Não conseguem Não conseguem ver Que o cairós Está aqui O Messias Que vocês desejam Está aqui Vocês não conseguem Ver Conseguem ver Quando vai chover E quando vai fazer calor Mas não conseguem ver O momento espiritual Da sua vida Os homens De Issacar Eles compreendiam O tempo E as decisões Que precisavam Ser tomadas Nas circunstâncias Do mundo Nas circunstâncias Que eram para Israel E como Israel Deveria proceder Naquele tempo Discernido Em 1 Timóteo 6 14 e 15 O apóstolo Paulo Ele Fala para Timóteo Chama Timóteo Para observar O tempo Ele é exortado A guardar Os ensinos De Paulo Até a volta De Cristo Que se manifestaria No devido Tempo No cairós Diz assim 1 Timóteo 6 14 Guarde este mandamento Imaculado Irrepreensível Até a manifestação De nosso Senhor Jesus Cristo E olha aqui O qual Deus fará Se cumprir No devido Tempo Na hora Certa Ele é o bendito E único Soberano O rei dos reis E senhor Dos senhores A Bíblia A Bíblia nos fala Da época Presente Ela nos falou Profeticamente Da época Que nós vivemos Agora Primeira de Pedro Perdão Segunda Timóteo 3 1 O apóstolo Escrevendo Profeticamente Para Timóteo Ele diz Saiba que Nos últimos dias Haverá tempos Muito difíceis Ele estava Profetizando Do nosso tempo Do que está Acontecendo Hoje Pedro também Falou Profeticamente Nesse objetivo Segunda Pedro 3 3 Acima de tudo Quero alertá-los De que nos últimos tempos Surgirão Escarnecedores Outra tradução Diz Zombadores E aqui tem Escarnecedores Que zombarão Da verdade E seguirão Os próprios desejos Nunca vivemos Um tempo Em que a Bíblia Foi tão queimada No século No último século Século XX Século XXI A Bíblia é queimada Em vários lugares Símbolos cristãos Sendo destruídos Cristãos Sendo perseguidos Em vários lugares Do mundo Não se tinha notícia Disso Hoje com a internet Não dá para segurar Muita coisa Não é? Os filhos de Sacar Eles compreendiam As épocas Eles tinham Um feeling Eles tinham Um discernimento Eles tinham Uma capacidade De perceber O que estava acontecendo Na época Em sua época Para que Israel Tivesse entendimento E pudesse proceder Em vitória Se nós Entendemos A presente época O que nós Devemos fazer? E esta é a pergunta O que eu e você Sabemos Da presente época? Alguns anos atrás Surgiu aquele vulcão Na Espanha Lembram? Das Ilhas Canárias Acabou com a produção De banana Do pessoal lá Os terremotos Têm acontecido Na Turquia No Paquistão Ontem teve terremoto Nas Filipinas Você viu a TV? Sete pontos Qualquer coisa Nas Filipinas Sete pontos Graus Quando a pandemia Termina Parece que Se destampou O esgoto Da sociedade A pandemia Termina E o esgoto Social Vem para frente Por exemplo O pessoal Se chama Neonazista O nazismo Nunca acabou Não há Neonazista Sempre existiu O nazismo Mesmo com a morte De Hitler Em 45 A época presente E a internet Está inundada De profecias Profecias Do TikTok Cuidado com as profecias Do TikTok O Rio Afrata Está secando Está cumprindo profecia O mar morto Está revivendo Resuscitando Cumprimento de profecia O Ayatollah Do Irã Solta uma bomba Cumprimento de profecia A guerra De Israel E Hamas Cumprimento de profecia A guerra Da Ucrânia Cumprimento de profecia Israel Pondo fogo Agora no mundo O mundo inteiro Cumprimento de profecia Eu quero dizer Para vocês o seguinte Que a última profecia De Israel Para Israel Que se concretizou E nada mais Sobre Israel Está se concretizando Foi feita em 1948 Quando os judeus Depois de dois mil anos Sem nação Se tornaram uma nação Geográfica e política Com território Quando a ONU Dá Para aquele território O seu país Em 1948 Fora isso Não há mais profecias Para Israel Os que está Se cumprindo hoje São as profecias De Mateus 24 Lembram? Vocês ouvirão Falar de guerras Rumor de guerras Nação Se levantando Contra a ação Terremotos Epidemias O que está Se cumprindo hoje Foi o que Jesus Fala em Mateus 24 Fora isso Fora isso Não há revelações Novas Não há profecias Novas Não está acontecendo Nada além Do que Jesus Já falou Mas o povo Vai atrás Do tiktok E fica falando Besteira Por aí É recente Vem para mim Essas coisas Não sei o que O que acontece Comigo O cara O pastor Disse lá Lembra o calorzão Que fez? Fez um calor Aí Não sei quando Não sei o que Ele lê lá Que o oitavo selo Do apocalipse Já estava abrindo E o primeiro E o segundo E o terceiro E o não sei o que Entende? Cadê os outros? Porque cada um dos selos Que são abertos Do apocalipse Dá uma catástrofe Na humanidade Então o cara Me vem E me dizer Que está aberto O oitavo selo E os outros Então Expressões ruins Expressões que estão Confundindo as pessoas E expressões que estão Deixando as pessoas Perturbadas Irmãos Israel É o centro Do movimento profético Israel Não é uma nação Melhor do que O português Do que o brasileiro Do que o chinês Ou do que não sei o que O judeu está afastado O judeu está em pecado O judeu precisa aceitar Jesus como salvador Para ter a vida eterna As políticas de judeus São erradas Como são erradas As políticas brasileiras E nós devemos lamentar E lamentar Lamentar Pelas crianças Inocentes Que estão morrendo Na faixa de Gaza E orar E clamar Por auxílio Para que alguma coisa Possa minimizar Aquele sofrimento Mas precisamos chorar E clamar Pelo povo de Israel Também Não sei se você sabe Se você está acompanhando Em Maceió Está para acontecer Um dos maiores Desastres ecológicos Do país Uma mineradora Que tem minas De 300 metros De profundidade Debaixo da cidade E a mina E a mina está ruindo E quando a mina ruir Se ruir Toda aquela lagoa Que está ao redor Vai entrar Debaixo da água São os tempos Que nós estamos vivendo Estão entendendo? É a época Que nós estamos vivendo Os filhos de Sacar Sabiam o que estava acontecendo Tinham discernimento Do que acontecia E sabiam Como proceder Os crentes de Tessalônica Paulo também Escreve para eles E Paulo elogia O comportamento deles Daqueles crentes 1 Tessalonicês 5 de 1 a 4 Diz assim Irmãos Quanto aos Tempos E as épocas Não preciso escrever-lhes Pois vocês mesmos Sabem perfeitamente Que o dia do Senhor Virá como ladrão Isso é uma ilustração É uma alegoria É uma Jesus não é ladrão Mas a ideia é que O dia do Senhor Vem como ladrão Você sabe quando vem o ladrão? Se você soubesse Você punha lá um cachorro bravo Você comprava uma arma Você chamava a polícia Ó, daqui 10 minutos O ladrão vai chegar Não dá, né? E diz que o dia do Senhor Virá como ladrão Ninguém sabe Quando o Senhor vem E ele está falando Sobre o arrebatamento No momento No abrir e fechar de olhos Nós seremos arrebatados Quando a trombeta soar O anjo dar o grito O Senhor descerá do céu Com a narida Com a voz do arcanjo Com a trombeta de Deus E os mortos em Cristo Que ressuscitarão primeiro E nós estivermos com o Senhor Seremos transformados E nos encontraremos Com o Senhor nos ares E estaremos para sempre com o Senhor Você podia falar um amém, né? Não é porque eu falo não É porque a Bíblia fala Você quer estar com o Senhor Ou este tempo Está dominando a sua vida Ou as necessidades de hoje Estão dominando a sua vida Afinal, você tem que comprar o feijão Você tem que comprar o arroz Você tem que Que limpar o bumbum do nenê E você tem muitas coisas Para fazer E será que essas coisas Estão nos narcotizando Esquecidos de que o Senhor Breve volta Esquecidos que o Senhor Está às portas Olhe os sinais Olhe a presente época E a incoerência Que estamos vivendo Homens engravidando Já viu homens engravidar Homens querendo menstruar Mulheres, às vezes, não sabem o que querem, né? Duvido de alguma mulher Que gosta da menstruação Veja a incoerência Que se fala Em tudo que é canto Não se pode chamar O buraco negro De buraco negro Porque ofende os irmãos Os amigos As pessoas que veem São afros Vem descendência afro É uma loucura Concordam comigo? Final dos tempos É isso que está acontecendo Pessoas que não são mais pessoas Tem gente que virou gato Tem gente que virou cachorro Tem gente que virou ameba Sei lá o que estão virando É inconcebível A época Tecnológica Mais avançada Da história da humanidade E as pessoas Vivendo isso Entende Isso é sinal Da loucura Que vivemos Pablo elogia Os textos alonicenses Irmãos Quanto aos tempos e às épocas Não precisamos escrever-lhes Pois vocês sabem Perfeitamente Que o dia do Senhor Virá como ladrão à noite Quando disserem E aqui tem uma palavra Escatológica para vocês Quando disserem Paz e segurança Então de repente Virá a destruição Paz e segurança Para quem? Para Israel Porque ali Todo mundo quer consumir Israel Quer destruir Israel Mas sabe o que está acontecendo Um processo Que estão chamando O pacto de Abraão Que Israel Está começando a fazer Paz com a Arábia Saudita Imagine isso Israel está começando A fazer paz Já fez com os Emirados Árabes Que estão reconhecendo Israel como nação Mas ainda tem o Irã Tem esses malucos lá E tal Que estão dando insegurança Olha o que o texto diz Quando disserem Paz e segurança Então de repente A destruição virá Quando começar A haver muita paz Lá naquela região Aí você pode ficar Mais esperto ainda Então Vou repetir o 3 Quando disserem Paz e segurança Então de repente A destruição virá Sobre eles Como as dores A mulher grávida De modo nenhum Escaparão Mas vocês irmãos Não estão nas trevas Para que esse dia O surpreenda como ladrão Vocês não estão né irmãos Vocês não estão Apesar que você tem Que trabalhar muito Você tem que estudar muito Você tem muitas atividades Mas o Espírito Santo Pode te dar a graça De trabalhar nesta vida Com a cabeça na eternidade Só o Espírito Santo Pode fazer isso Mas eu preciso Me conectar Com o Espírito Santo Eu preciso abrir Uma porta de comunicação Com o Espírito Santo Eu preciso me abrir Ao Espírito Santo Porque senão Ele não vai te invadir A força espiritual Mais poderosa do mundo É o coração do homem Porque Jesus Nunca vai invadir O seu coração Ele só chega Se você permitir Ele só entrará Se você deixar Ele podia vir Te dar uns tapas Arrebentar com você Me aceita Você não vê Seu tonto Que eu quero te salvar Que eu te amo E ele fica esperando Que as pessoas O recebam Ei, que estou a porta E bato, né? Se bem que aquele texto Lá é para a igreja A igreja no fim dos tempos Jesus vai estar lá fora Esse é outro assunto Irmãos Conhecendo a presente época Conhecendo o que está acontecendo Que tipo de pessoas Devemos ser O que devemos fazer? Lucas 12 Volta para Lucas 12, 35 Estejam prontos Para servir Você está servindo Um reino De alguma maneira? Relevância Sempre vem aqui na frente Olha, vamos ter Acampamento tal Vamos ter um evento tal Olha os RGs Estão funcionando Olha, precisamos De voluntários Para o quê? Você está servindo É claro que você não precisa Servir só na igreja Você pode se propor A visitar hospitais Pessoas que estão doentes Você pode se propor Chama o pastor De oi lá Compre uma cesta básica Vai com ele lá no projeto E dar uma ajuda Você não precisa Estar só na igreja Mas a igreja é uma porta Excelente para servir Como que eu combato A época presente? Esteja pronto para servir E conserve acesas Suas candeias É linda essa figura Não é hora Não é hora de apagar A luz do trabalho Não é hora de dormir Mantenha a sua luz acesa Como? Trabalhando Servindo Estudando Orando Estar no meio dos irmãos Porque a coisa está muito feia Muito difícil O nosso país, por exemplo Não há mais lei No nosso país Não há mais leis E o que eu preciso fazer? Colocar meu joelho no chão E orar e clamar Senhor salva meu país Senhor salva o nosso povo Salva as crianças Então Jesus Deu a receita Sobre os últimos tempos Estejam prontos para servir E conservem acesas As suas candeias Como aqueles que esperam Seu Senhor voltar De um banquete De casamento Para que quando Ele chegar e bater Posso abrir a porta Lembra da parábola Das dez virgens? Tinha duas Cinco bobinhas Cinco tontinhas E cinco boazinhas As boazinhas tiveram A lâmpada O óleo E as bobinhas Não tinham Aí, aí Vamos comprar Como vai comprar? Meia noite Você vai comprar óleo Aonde você vai achar óleo Meia noite E saíram para comprar o óleo E veio o Senhor Exatamente na hora Que elas não estavam E as cinco entraram E cinco ficaram E bateram a porta Abre Senhor Não O teu tempo Acabou O teu tempo passou Vigilância Ele está falando Do empregado O seu Senhor Foi se casar E os empregados Ficaram lá em casa Preparando tudo Porque afinal A noiva A esposa está chegando E a esposa tem que ter A casa bonita Está arrumada E não importa Quanto ele atrase Toda a equipe da casa Vai estar preparada E quando ele chegar A casa está linda O quarto está arrumado A comida na mesa Para agradar a noiva E o noivo 37, né? 15, 12, 37 Felizes os servos Cujo o Senhor Os encontrar Vigiando irmãos Quando ele voltar Eu lhes afirmo Eu lhes afirmo Que ele se vestirá Para servir Fará que se incline A mesa E virá Para servi-los Mesmo que chegue De noite Ou de madrugada Felizes os servos Que o Senhor Encontrar preparados Como que eu posso Entender Agir na presente época Prontos para servir Concebe suas cenas Suas candeias Vigiem Se o Senhor está voltando Amém? Acabou Podemos orar um pouquinho Sobre isso? Porque talvez Alguns de vocês Além desse tempo Que estamos vivendo O tempo Geral Talvez haja um tempo Na sua vida Que está acontecendo Eu não sei Quantos que aqui estão Que estão ouvindo Jesus toda hora E nunca tomam Uma decisão para Jesus Nunca tomam Estão esperando o que? Talvez tenha Alguém aqui Que servia antes Mas foi ferido Foi magoado Entristecer Pisaram em você Cuspiram em você E tudo isso dói mesmo Mas você vai continuar Parado Você vai continuar Sem servir Você vai continuar Só sentando E ouvindo Ou vai tomar Uma decisão De servir ao nosso Senhor Irmãos O Senhor está lá no céu Na glória Ele está revestido de glória Ele não precisa de mim E como que eu servo o Senhor? Servindo o meu irmão Tem gente que diz assim Eu não sirvo a homens Eu sirvo a Deus Não Senhor Nós servimos a homens Nós não seguimos homens Mas nós servimos os homens Como que eu dou sinal Que estou servindo a Jesus? Servindo os homens Orando Orando, ajudando Intercedendo e tal Bom, chega Vamos orar Orando, ajudando